Ei, tu, não sai daqui. Esta é a voz. Débora, coloque o microfone. Depois vamos à mostra. Eu vou correr a meter o microfone, não me está a dizer nada. Não estou a dizer nada. E eu vou pedir assim, Rafi, o que é que me vais fazer amiga? Diz lá. Trai uma boanaquilha, eu vou te falar. É mesmo um demónio, eu gosto de parto da moça que é uma... A pessoa não pode brincar, até logo eu queria bater com chinelo. Havia de dizer a ela que me dava pelo sol. Olha, acho que a melhor ideia é ver-me dizer que foi o João. É, eu também concordo. Eu não concordo. Eu não tenho que lembrar os meus números com o João e acho que é mulher assim. Ela que o João nem se passa nem nada. É, mas tipo, vou estar a mentir. Para isso digo logo. Eu também não tenho medo dela, Nossa Senhora. Foi uma brincadeira. Ainda ninguém está lá dormindo. Ah, estava ela que me dava pelo sol. Como que não está lá fora? A Agnes já lhe incorporou um monte de gente. Então... E quando alguém abrir a porta não sei que... Esta é a voz. Débora, muda as espilhas do microfone. Já me das as espilhas do microfone? Já, ontem à noite. Ontem à noite. O que é que eu... Esta foi top. Já me das as espilhas do microfone. Já ontem à noite. Já, oi. Não, já. Não, não. Eu só sei que é que dormi para uma hora. E oi, depois não consigo dormir. Não, não. Não, ninguém dormiu nada, antes da atenção. Mas falava e estava tudo adentro. Mas eu não consigo dormir, também não consigo dormir. Claro que agora andam todas aí, batem a cabeça nas paredes. Mas a culpa não foi nossa. É a minha mulher daquela deste quarto. Hoje é domingo. Hoje é domingo é a sorte. É a sorte. Hoje está subindo. Olha lá, fizesse contar a Érica. Só falo, só julga. Só falo, só julga. Eu não tivemos nada a ver com isso. Mas tu achas que foi quem foi? Ah, disse eu e o João não tivemos nada a ver com isso. Pois claro. Ah, então ela sabe que é uma menina. Ela sabe que é uma menina. Por isso é que ela disse a menina. Por isso é que ela disse a menina. Esse é o Wilson. Ah, acho. Mas agora vou mesmo dizer o que foi, já. Que é para vocês aprenderem.